Olá a todos, bem-vindos de volta. Vamos conversar um pouco mais sobre o nosso querido jogo, o xadrez. Espero que esteja tudo bem com vocês e que vocês estejam com boa saúde. Vamos lá, teremos uma biografia, um pouco de história de um grande campeão do xadrez. Kasparov nasceu em Baku, na União Soviética, hoje Azerbaijão, dia 13 de abril de 1963, como Gary Kimovitch Weinstein. Seu pai morreu quando ele ainda era uma criança e sua mãe, Clara Kasparian, investiu na sua educação com grande paixão. Aos 12 anos, ele adotou o sobrenome da sua mãe, modificando um pouco para entrar nos ciclos de xadrez soviéticos. Ele deu os passos no Palácio dos Pioneiros de Baku. Sua mãe, uma mulher forte, vai se tornar sua maior apoiadora, uma verdadeira empresária que vai fazer o papel de chefe de delegação em vários torneios dos seus primeiros anos. Aos 12 anos, ele vence o campeonato soviético júnior com distinção. Ele começa a se corresponder com Botvinnik e vencer vários torneios fortes com um estilo impressionante. Com o Mikhail Tal, nos anos de 1950, Kasparov revolucionou o jogo de xadrez. O xadrez ficava cada vez mais técnico, mais calmo. Seu futuro rival, Karpov, tinha um estilo que se assemelhava ao de capa blanca, um jogador com ideias bem tranquilas e técnicas. Kasparov, um vulcão em erupção permanente, pode ser comparado com o grande alequim, um estilo agressivo que não foge das confusões táticas, resultando em partidas espetaculares com muita luta e batalhas intensas. Ele se torna irresistível e incendeia o mundo do xadrez. Em setembro de 1982, ele ganha o título de Moscou e se torna pretendente ao título mundial, com apenas 19 anos. Em 1983, nas quartas de final do torneio dos candidatos, ele elimina Beliavski por 6 a 3. Depois, Kostner, na semifinal, por 7 a 4. E em 1984, a final contra Smyslov, por 8 a 4. Esse match foi bem interessante, já que Kasparov tinha 21 anos e Smyslov, o ex-campeão mundial, em 1957, tinha 63 anos. O combate entre Kasparov e Karpov também foi um acontecimento. Kasparov representava a mudança no mundo, o questionamento do poder dos soviéticos. A juventude, um questionamento sobre essa estratégica soviética que demandava de seu povo todos os esforços para o Estado, em nome de uma igualdade entre as pessoas que, evidentemente, não ocorria. Vocês podem até discordar, mas era assim naquela época. Kasparov representava a mudança, enquanto Karpov representava a continuidade daquele sistema restritivo. E, enfim, era a água contra o fogo. O primeiro encontro entre os dois foi em Moscou, 1984-1985. Essa informação pode parecer um pouco estranha, já que passa de um ano a outro. Que tipo de match será este? Foi acordado que o primeiro que vencesse seis partidas seria o campeão. Já havia 48 partidas e cinco meses de competição. Não me perdoe. Karpov vencia de 5 a 3, mas Kasparov vinha de uma reação impressionante com duas vitórias seguidas. O presidente da FIDE, Campomanes, decidiu interromper o match, fato que gerou uma grande polêmica pelos protestos violentos de Kasparov. Os defensores de Kasparov dizem que ele viraria o match, porque Karpov estava com a moral totalmente quebrada. Mas os apoiadores de Karpov falavam o contrário. Ele conseguiria sua derradeira vitória e levaria o título. Polêmicas à parte, vou dar a minha opinião pessoal. O encontro já durava bastante tempo. Era uma época diferente. Seguimos as partidas pelos jornais. Geralmente dois a três dias depois para vê-la publicada. No princípio, eu estava muito empolgado. Karpov abriu o marcador rapidamente e depois começou uma série de empates. No final, ficou muito chato, muito lento e demorado. Imagine você seguindo o match há três meses depois de ter iniciado. Não é muito interessante, não é mesmo? Tanto que a partir daí, esse sistema de seis vitórias foi abandonado. Se Campomanes agiu a favor de Karpov, eu não sei. Mas eu estava bem desanimado de seguir aquela batalha titânica. Sinceramente, estava. Imagina um repórter cobrindo o evento que veio de um outro país. Já está há tanto tempo fora de casa? Como seria uma coisa bastante complicada do ponto de vista burocrático. Bom, tudo se resolveu no outono daquele mesmo ano de 1985. Foi organizado o encontro em 24 partidas e Kasparov ganhou de 13 a 11. Se tornando o décimo terceiro campeão do mundo, a época o mais jovem da história. Daí começou uma luta titânica entre os dois, com várias partidas, que hoje são um grande legado na história do xadrez. Mas, devido a esse antagonismo de estilo, as partidas são muito interessantes. E também, pelo fato que os dois se encontravam em plena forma. Um match revanche foi realizado em 1986. E Kasparov venceu de novo, de 12,5 a 11,5. Como vocês podem ver, era muito lutado. Em 1987, outro encontro. Kasparov só manteve seu título graças a um empate. Ou seja, o placar ficou igualado. O quinto e último encontro entre os dois grandes K, teve lugar em 1990. E terminou em 31 de dezembro, em Lyon, na França. Com a vitória de Guelho e Kasparov, por 12,5 a 11,5. Kasparov também defendeu a raça humana contra os computadores. Isso pode parecer um pouco bizarro para vocês. Mas, na época, os seres humanos ainda batiam os computadores. E muitos defendiam que os computadores nunca venceriam humano. Isso é engraçado agora, né? Já que não conseguimos mais nem empatar contra uma máquina do nosso celular. Mas, a gigante IBM criou um supercomputador para rodar uma máquina de xadrez chamada Deep Blue. Kasparov venceu o primeiro confronto entre os dois. 2. Mas, no segundo, a vitória do computador gerou milhões de dólares a favor da IBM, que teve suas ações aumentadas na Bolsa de Valores. Mas, uma polêmica para Kasparov. Muitos diziam que ele foi comprado e entregou o MET. Mas, Kasparov se defendeu dizendo que houve uma intervenção humana. Afinal, seu argumento foi que ele testou a máquina antes e ela não fazia uma jogada que foi feita durante o MET. A alma inquieta de Kasparov produziu uma grande rixa contra a Rússia depois da dissolução da União Soviética. Kasparov também fundou uma outra instituição para concorrer com a FIDE, Federação Internacional de Xadrez. PCA, Professional Chess Association, torneios paralelos. Mas, na verdade, a maioria dos jogadores jogavam nas duas instituições. O que quebrava muito o objetivo da PCA. Nunca houve, realmente, uma separação. Como Bob Fischer, que fazia grandes exigências nas melhorias de condição de jogo e promoveu uma maior profissionalização do jogo de xadrez, Kasparov também lutava pela valorização do xadrez. Em sua obra, Os Grandes Predecessores Vol. 5, Kasparov escreve A posição de Bob Fischer é compreensível para mim, pois também fico indignado quando, por exemplo, Anand concorda em jogar na roça. Se não forem os principais grandes mestres, quem lutará pela melhoria das condições de jogo, pelo crescimento do prestígio do xadrez? Fischer respondeu com firmeza, como um verdadeiro profissional, escreve Kasparov. Na minha opinião, depende muito do contexto. Aprecio bastante aqueles jogadores de qualquer esporte que não viram as costas para suas origens. Nesse ponto, estou mais com Anand. Muitas pessoas nunca vão ter acesso a um jogador de sua categoria. Como já ganhou muito dinheiro, penso que é um pequeno retorno de tudo que ele conseguiu com o xadrez. E vocês, qual ponto de vista pensam que é o mais correto? Vamos terminando por aqui mais um episódio. Muito obrigado por prestigiar e pelas mensagens de apoio enviadas com sugestões. Estas sugestões são bem úteis para mim poder criar os próximos. Espero que tenham gostado e aumentado um pouco da cultura do nobre jogo de xadrez. Aguardo vocês no próximo.